Não entendo, realmente. A gente prometeu um com legenda, né? A gente não tem controle sobre isso. Porra, né? Fiquei 14 anos anunciando esse projeto aí, uma hora tinha que sair. Exato. Mas ele é muito, né? Eu nasci pra ser o Adão mesmo. Eu nasci pra isso. Todas as horas de malhação foi para o Adão mesmo. Muito dono, né? Ele tá usando gatilhos mentais, hein, pra gente amar esse filme. Eu tenho que trazer vocês apenas um pouquinho de algo especial. Vocês sabem eu, galera, e vocês sabem. Eu sempre gostaria de dizer que você, a audiência, a gente, vocês são meu número um boss. Então eu fui juntas com o meu diretor, Jauma Colette Serra. E nós fizemos uma pequena glimpsa de uma das escenas de abertura do filme, quando o Black Adam foi primeiro revelado. O que você vai ver aqui é o que a hierarquia de poder no universo do D.C. está com a mudar. Gente, a gente vai ver a cena inicial juntos. Vamos dar a mão e assistir. Eu não sei lidar. Deixa só a cena. Gente, se rolar a música, eu vou ter que mutar aqui, tá, gente? Só um pouquinho. O que? Cara, ele é literalmente a rocha. Caramba! Ele é tudo, né? Mas a gente não está te ouvindo, só para você saber. Eu estava mutado porque eu sabia que eu ia gritar igual um maluco. Ele está do tamanho do King Shark, velho! Está muito.